Thay, minha amiga, simpática, generosa, sorri pra todo mundo. Sidney, um menino tímido, que ama o jeitinho de Thay, olha com carinho e com amor a cada momento. Afinal, muitos amores começam de uma amizade. E como isso é bom? Porque eu acho que a amizade é uma das primeiras emoções que a gente nutre após a gente ter em nossa família. Amizades são vínculos que a gente cria e se Deus quiser a gente sempre leva pra toda a nossa vida. E ainda porque, senhores, hoje estamos celebrando 10 anos dessa união. Transcrição e Legendas Pedro Negri